Fala meu rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo o cachorrão do brega E a outra notícia envolvendo uma cantora que desmaiou na live Mas antes do assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos vocês que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Pois é, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cachorrão do brega Ele que tá estourado aí com a música Só Name My Love My Johnny A música que tá estourada Recentemente ele lançou o videoclipe ao lado de Júnior Viana E a música está em alta aqui no YouTube Recentemente o cachorrão do brega usou suas redes sociais Mais precisamente o seu Instagram Onde ele fez um stories ao lado de sua mãe Onde ele emocionou bastante a web Falando de um sonho que ele tem Em realizar o sonho de sua mãe Onde segundo ele, sua mãe tem uma perna amputada E ele tem um sonho de quando voltar aos shows E usar os recursos da música Só Love My Johnny Para poder comprar uma prótese pra ela Cara, esse vídeo me emocionou bastante E eu resolvi mostrar aqui pra vocês Tô aqui no sítio, o cachorrão do brega Visitando minha mãezinha aqui Mamãe disse que tem um sonho pra se realizar E o cachorrão do brega vai realizar Os três primeiros shows que eu fizer É pra botar a perna mecânica, mamãe Mamãe, como é que tem? Ai, meu filho, já pedi tanto a Deus Pra você subir na vida Pra você realizar esse sonho De eu andar, meu filho Menos por dentro de casa Os três primeiros shows, mamãe Depois da quarentena Quem vai realizar é você Eu confio em Deus A música só não mais leve Mas de onde tá estourada, graças a Deus Graças a Deus Só vai botar o show E eu agradeço a todos os cantores A Júnior Viana Que é todos os cantores que deu Que tá dando apoio a ele Agradeço a todos A todos Pra quem não sabe, mamãe tem uma perna amputada, né? É E eu tô aqui pra fazer o pedido dela A coisa que eu tenho mais vontade na minha vida é de andar Mas eu já pedi muito a Deus Tô vendo ele subindo Deus quiser A curso dos amigos Pois é, rapaziada Com fé em Deus O cachorrão do brega aí Vai conseguir realizar o sonho de sua mãe Eu gostaria muito Se alguém aí Da assessoria de cachorrão do brega Pudesse aí fazer uma campanha Eu acho que rapidinho Ele ia conseguir arrumar esse dinheiro aí Porque ele é um cara que merece muito Cara que muito humilde Recentemente eu trouxe a história dele aqui Embora ele não conseguia ainda realizar esse sonho da sua mãe Mas sem sombra de dúvidas A sua história já é uma verdadeira superação E eu deixo até uma dica aí Pra equipe de cachorrão do brega Se tiver assistindo esse vídeo aí Se fazer alguma campanha Pode contar comigo aí Que eu prometo ajudar com o que eu posso E a outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É de duas cantoras Onde ambas estavam fazendo uma live Onde supostamente era aqui no YouTube E uma acabou que desmaiou Cara, e esse assunto repercutiu bastante Nas redes sociais hoje durante o dia Até postei isso lá no meu Instagram Que é Arroba Emerson Islay Caso você não me segue lá é muito bom Porque lá estão postando notícias em primeira mão Mas enfim, vamos ver esse vídeo aí Você não... Aonde passou mal aqui, gente? Continua, gente Aí, continua Gente, agora Continua, continua Aí, doce Tá, vou pra ela, gente Faz alguma coisa aí Senta ela aqui Gente Oi Oi, oi Tá saindo a voz, Dudu? Tá, mas eu tô... Agora sim, chegou Gente É... Aconteceu um probleminha agora aqui A minha amiga aqui, Itaúna, da banda Só Amor Ela olhou pra mim e disse Eu tô passando mal, gente Eu vim ver Não deu tempo nem eu segurar a bichinha Mas a galera tá ali vendo Tá certo? Mas Veja aí, galera Eu vou seguindo aqui, tá certo? E a gente depois Vê o que a gente faz aqui, viu, gente? Isso acontece Se a gente não sabe se ela tava com algum problema de pressão Eu não sei Pois é, rapaziada Muito sério esse assunto Tá aí Se alguém conhece essa cantora Comente aí embaixo Eu mesmo procurei aqui no Instagram Não achei Procurei aqui também no YouTube Mas eu espero que tenha Não tenha acontecido nada demais com ela E que ela possa estar tudo bem aí, né, velho? Porque é uma situação muito preocupante Mas, enfim, gente O que vocês acharam dessas duas notícias Deixa aqui no comentário Pois o comentário de vocês é muito importante Tamo junto E não se esqueça de assistir os próximos vídeos E não se esqueça de assistir os próximos vídeos E não se esqueça de assistir os próximos vídeos A CIDADE NO BRASIL